Técnica, precisão e muita poeira. Os amantes do off-road já tem encontro marcado com mais uma edição do encontro dos diperos de labras. A pista planejada pelos organizadores vai testar as habilidades dos pilotos. Na pista não é velocidade, é habilidade. E o interessante é que é o local que o pessoal pode assistir de camarote, o que a gente faz, o que a gente brinca, como é que é esse brinquedo de gente grande. Com temas de peros e respeito à natureza andando juntos, o evento também vai contar com trilhas dentro do campus e plantio de mudas de árvores nativas. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 50 carros e 100 participantes de labras e região, tudo feito com muita segurança. Os pilotos têm que ter capacete, cinto, a gente prima e procura maior segurança para evitar qualquer acidente. Nunca aconteceu, graças a Deus. Quem gosta de adrenalina já tem encontro marcado no próximo sábado e domingo. É no sábado, a gente faz abertura com eventos aqui na pista, saindo de dois, dois carros. O que ganhar vai eliminando o outro. Também tem um arrancadão na lama, também no sábado aqui. São dois carros numa reta em pura lama, para ver os veículos 4x4, como é que funcionam. No domingo de manhã a gente faz um plantio de árvores, mostrando o nosso lado ecológico. Depois do plantio a gente faz um passeio, uma trilha, um passeio pela Ufla, nos seus aceiros, nos seus limites, vendo a paisagem normalmente não conhecida da Ufla e da cidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.